Eu já não sei se fiz bem ou se fiz mal A ir por um ponto final na minha paixão ardente Eu já não sei por quem sofre de amor A sofrer canta melhor as malas que o peito sente Quando te vejo em sonhos, sinto este espaço Sinto o desejo de me lançar os teus braços Sinto vontade de te dizer frente a frente Quanta saudade há do teu amor ausente Num louco ansei Lembrando o que já esperei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei sorrir Como então sorria Voando em lindos sonhos via A tua adorada imagem Eu já não sei Se deva ou não deva querer-te Pois quero às vezes esquecer-te Quero e não tenho coragem Quando te vejo em sonhos, sinto os teus passos Sinto o desejo de me lançar os teus braços Sinto vontade de te dizer frente a frente Quanta saudade há do teu amor ausente Num louco ansei Lembrando o que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Sinto vontade de te dizer frente a frente Quando a saudade há do teu amor ausente Quando a saudade há do teu amor ausente Num louco ansei Lembrando o que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei